A Ducati bateu o martelo e Enne Bastianini é o titular da equipe a partir da temporada 2023 da moto de frio. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Enne Bastianini não teve vida fácil, porque ele teve que encarar ninguém menos que Jorge Martim para garantir a vaga na equipe de fábrica da Ducati. Mas, conseguiu. Na última sexta-feira, a equipe de fábrica anunciou que o italiano foi o escolhido para formar uma equipe 100% nacional a partir da temporada 2023. Mas, ao contrário do que alguns dizem por aí, essa escolha não foi baseada no passaporte. Apesar dele ser italiano, a Ducati não estava olhando para isso, nem precisava, porque os números falam por si. O Bastianini fez mais na pista para garantir esse lugar. Não que escolher o Jorge Martim fosse ruim, não. Martim já provou que é um bom piloto, já provou que é um piloto talentoso. E, se tivesse sido ele o escolhido, a Ducati também estaria muito bem servida. Mas, pelo que fez nessas duas temporadas, pelo que conseguiu na pista, não tinha muito como fugir disso. Seria injusto se a Ducati tivesse escolhido outro que não o Bastianini. Sabe por quê? Porque os números falam por si. É claro que é difícil a gente olhar para algumas coisas e pensar, poxa, mas por que não o Martim? Mas, se a gente olhar nos resultados, e alguns deles são muito gritantes. Quer ver? Eu separei aqui. O Jorge Martim se machucou mais, né? Então, a maior discrepância está nesse número aqui. Números de GPs. O Martim fez 27 contra 31 do Ene Bastianini. Mas, o Martim só venceu uma corrida contra três vitórias do Ene Bastianini. E foram as três que ele conseguiu nessa temporada. No número de pódios, o Jorge Martim tem seis contra cinco do Ene Bastianini. O Ene Bastianini conseguiu as três vitórias desse ano e foram dois pódios no ano passado. Que foram aquelas corridas, né? Que ele começava lá de trás e, de repente, ele escalava o pelotão. Que é uma característica dele. Que é uma coisa que tem chamado bastante atenção pelo como ele preserva o equipamento. Em termos de pole, aí o desequilíbrio é grande. Por quê? Porque o Martim tem seis contra só uma do Ene Bastianini, que foi a da corrida passada na Áustria. Número de pontos. Bastianini soma 220 nessas duas temporadas dele na MotoGP. O que dá uma média de 7,09 pontos por corrida contra 198 do Jorge Martim. 7,33 pontos por corrida de média. Aí fica o desequilíbrio maior. Em termos de quilômetros na liderança, O Ene Bastianini só liderou 84 quilômetros contra 353 do Jorge Martim. Esses três pontos, né? Quilômetros na liderança, voltas na liderança e GPs na liderança, são números apontados pelo Forix, tá? Voltas na liderança. O Ene Bastianini passou 17 voltas liderando corridas contra 76 do Jorge Martim. O Ene Bastianini liderou 3 GPs contra 4 do Jorge Martim. Então, nesses últimos três quesitos que eu falei, fica claro o quanto o Ene Bastianini está sendo mais efetivo. Porque apesar dele passar menos tempo liderando, ele venceu mais vezes. E aí tem um ponto que vem a seguir que eu queria comentar com vocês. Na corrida passada, na Áustria, o Martim passou boa parte da corrida lá na frente. Só que aí, ele achou que era bacana, que era prudente, ele arriscar tudo pelo pódio. E ele declarou isso depois, tá? Que ele preferia cair a ser quarto colocado. Só que tem um porém. Quando ele voltou de férias, ele declarou que ele estava diante das duas corridas mais importantes da vida dele. Por quê? Porque a Ducati tinha estendido o prazo para fazer essa avaliação que ia determinar qual dos dois pilotos ficaria com a vaga no time de fábrica. Porque, para quem não lembra, a Ducati achou que ela não tinha dado as mesmas oportunidades para os pilotos. Por quê? Porque no começo do ano, a GP22, que é a moto do Martim, demorou um pouco mais para ser acertada. Então, como o Bastienini estava com a moto de 2021, que era uma moto que já estava pronta, e o Martim estava machucado, a Ducati entendeu que eles precisavam de mais tempo para garantir que ela estava dando para todo mundo a mesma oportunidade. Então, eles estenderam esse prazo. Na corrida da Grã-Bretanha, que foi a primeira pós-férias, o Bastienini já tinha sido melhor. Então, a pressão estava em cima do Martim nessa corrida. Na classificação, o Bastienini foi lá e fez a pole. Então, só restava para o Martim ir bem na corrida. O que aconteceu na corrida? Logo no começo, o Bastienini teve que abandonar. E foi por um motivo bem bizarro. Porque ele pegou uma zebra mais alta, amassou a roda dianteira da Ducati, e aí esvaziou o pneu. E aí, ele teve que abandonar. Então, foi uma coisa bem comum. Não dá para falar que ele teve nossa, quanta culpa que ele teve. Aconteceu. Não foi nenhum amassado muito grande. Era um amassado bem pequenininho. A gente tem fotos, tem notícia no Grande Prêmio disso. Foi um amassado pequenininho que acabou esvaziando o pneu. E ele não teve outra alternativa a não ser abandonar a corrida. Então, a pressão estava em cima do Martim. Era uma corrida para ele completar, terminar bem, aproveitar o abandono do outro, para apontuar bem e se destacar. Mas não. Ele achou que era prudente arriscar tudo. E aí, depois, terminar a corrida dizendo assim, Ah, eu prefiro cair. Aí, ele foi criticado pelo Miller, foi criticado pelos arcos e tal. Depois, perguntaram para o Miller. Ah, se você tivesse que dar palpite, né? Quem seria seu substituto? E aí, ele falou que ele achava que o substituto deveria ser o Bastinini, pelo que estava fazendo e tal. Então, a situação não estava muito favorável a ele. Na classificação do campeonato, no placar de vitórias e ainda nessa postura de arriscar tudo. A Ducati estava procurando alguém para ser companheiro do Peco. Então, também era importante entender o cenário. Qual é o cenário? Hoje, o Peco é o piloto número 1 da Ducati. Então, se ela está procurando alguém para ser companheiro dele, é estar procurando alguém que saiba também analisar as circunstâncias. Está procurando alguém que também saiba ser inteligente, que saiba ler as condições, que saiba ler o cenário, que saiba olhar para tudo. E alguém que arrisca tudo, que esteja disposto a cair ao invés de ser quarto, não é necessariamente alguém que vá fazer a diferença na hora que importa para a Ducati. Então, acho que isso também pode jogar contra ele. Independente disso, do que ele falou, ou daquela uma corrida, acho que o Bastianini fez um ano mais sólido. Também pela equipe em que estava. A Gressini não é uma equipe ruim, longe disso. Mas a Gressini é uma equipe que vive um momento de transição. Porque perdeu o Fausto. Para quem não sabe, o Fausto Gressini, que é o fundador da equipe, que passou o ano chefeando a equipe, que foi piloto, foi uma das vítimas da Covid. E aí, a esposa dele, a Nádia Padovani, assumiu as rédeas junto com os filhos, com os funcionários que trabalhavam ali. E aí foram eles que passaram a tocar a gestão da equipe. A Gressini, durante muito tempo, abrigou a Aprilia na MotoGP. Então, teve também esse processo de separação, passou a trabalhar com a Ducati. Mas ela não é a primeira equipe na fila de equipes satélites. Ela não é a primeira das equipes satélites da Ducati. A primeira é a Paramá, que é onde corre o Martim. Então, também tem todo esse cenário. Também tem essa ordem de prioridades. Então, todos os feitos do Martim precisam ser colocados, do Bastienini, precisam ser colocados nessa perspectiva. Então, ele fez mais do que o Martim em vários aspectos. E é por isso que é justo que ele fique com a vaga. Eu achei estranho essa demora da Ducati. Para mim, em alguns momentos, me parecia que a Ducati estava querendo buscar uma alternativa ou uma justificativa para colocar o Martim no lugar e aí caçar uma desculpa para por que não foi o Bastienini. Mas eu acho que é mais do que justo que seja o Bastienini nesse lugar. A Ducati está muito bem servida de jovens talentos, mas eu acho que o Bastienini é mesmo o melhor cara para essa vaga. E você? Me conta aí o que você acha. Bastienini era o teu favorito? Ou você ainda queria que o Martim tivesse ficado ao lado do Peco, que é este rapazinho que está aparecendo aqui atrás? Me conta aí e a gente se vê na semana que vem. Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri